37 mil profissionais vão ser treinados para atuar no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A repórter Patrícia Scarpin está no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para atender a demanda de 37 mil vagas, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está credenciando instituições de ensino superior por meio de uma chamada pública. E quem vai nos dar mais informações sobre esse processo de habilitação, que vai até o dia 2 de julho, é o José Cruz, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite. A quais critérios as instituições devem obedecer para se credenciar ao programa? Boa noite. Esta é uma iniciativa muito importante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É uma primeira etapa para compor uma rede nacional de capacitação e educação permanente do Sistema Único de Assistência Social para as instituições de ensino superior credenciarem, manifestarem o interesse em participar desta rede. Elas devem acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste site nós temos lá o edital de chamada pública. Nós temos um termo de adesão que ela deve preencher, informando os cursos que ela oferece, se ela está credenciada ou não no Ministério da Educação e também dizer, nesse termo de adesão, da expertise dela no processo de formação, de capacitação nas áreas das políticas sociais públicas, organizadas pela educação, pela saúde ou pela própria assistência social. Essa qualificação destina-se a quais profissionais? Ela destina aos profissionais que estão atuando no Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, hoje com mais de 7.600 espalhados no Brasil, os profissionais que atuam no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, os CRAS, no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua e para o Serviço de Acolhimento Institucional da Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social. Tchau!